E aí galera que acessa fbgamesbr.blogspot.com Quem fala é o Fábio, eu já estou com um MSK ali E agora eu vim mostrar duas coisas Essa água aqui que eu coloquei Que é muito louca E também essa textura aqui Que é bem levinha, é da hora Vamos mostrar aqui como ficou Deixa eu tirar minha mão pra ver melhor Não, tirar não, trocar Ela tem muito reflexo Na minha ela está verde Também você usa textura de ET Ela ficaria boa pra você Que você é um ET Porque eu uso a skin do Rainbow Então galera, se vocês quiserem ver aí o tutorial de como fazer esse De como deixar a água desse jeito Clique em gostei aí e escreve nos comentários Daí eu faço tutorial de como fazer isso E acessa meu canal É, não esquece de acessar o canal do MSK Que está de intruso no meu vídeo hoje Uhul E agora Figue com um pouquinho do vídeo Sem falar nada Com uma música Bem tranquila Do Minecraft Figue com um Mystery Viu, tranquila Oi, tranquilo Figue, tranquilo Oh my sweet revenge Will be yours For the taking It's in the making, baby Oh My sweet revenge Will be yours For the taking It's in the making, baby